Qual seria a fórmula do jogador perfeito? Teria a habilidade de Mané? É impossível! A visão de De Bruyne? Olha só o que faz! A agilidade de Museal? Como joga bola esse... Com a frieza de Rapport? Um monstro! Talvez o jogador perfeito não exista. Mas próxima terça, 15 para as 4 da tarde, todos esses craques estarão aqui! E Manchester City e Bayern de Munique, no SBT! Essa transmissão é um oferecimento de Leis e Turkish Airlines, patrocinadores oficiais da UEFA Champions League!